Ave Maria, tinha que ser os de orelha E foguete não tem hatch E oi, cê tá de funk? Chama que tá tendo, fio Tô tipo chique, minha casa parece um arém Tô tipo chique, minha casa parece um arém Tem vários bumbum, tem várias neném Tô tipo chique, minha casa parece um arém Tô tipo chique, minha casa parece um arém Tem vários bumbum, tem várias neném Tô tipo chique, minha casa parece um arém Nossa que da hora, que bonito todo dia Só bagunça, putaria Nossa que da hora, cê tá ligado Só bagunça Tô tipo chique, minha casa parece um arém Tipo chique, minha casa parece um arém Tem vários bumbum, tem várias neném Tem vários bumbum, tem várias neném Tô tipo chique, minha casa parece um arém Tô tipo chique, minha casa parece um arém Tipo chique, minha casa parece um arém Tipo chique, minha casa parece um arém Tem vários bumbum, tem várias neném Tem vários bumbum, tem várias neném Nossa que da hora, que bonito todo dia, só bagunça, putaria Nossa que da hora, oi todo dia, só bagunça, putaria Tô tipo shake, minha casa parece um aranho Tô tipo shake, minha casa parece um aranho Tem vários bumbum, tem várias neném Tem vários bumbum, tem várias neném E aí está de funk, chama que tá tendo, fio